Estamos aqui com o líder do prefeito, o doutor Bandeira, na Câmara Municipal, o vereador Walter Brito. A Mambaia come embora no próximo dia 28 de setembro, o seu 75º aniversário de emancipação. Brito, você participa dessa história de a Mambaia há muitos anos. Como você se sente estar sendo vereador, líder do prefeito, no momento que o município está se desenvolvendo tanto como está nesse momento? Na verdade, a gente participa há muito tempo, até quando eu cheguei a Mambaia, a Mambaia estava fazendo 37 anos. Então, 38 anos que eu estou na cidade de Mambaia. Nesse momento, a Mambaia comemorando seus 75 anos de emancipação. E um momento muito importante, um momento onde a gente vê o crescimento da nossa cidade, um momento onde a gente vê toda a população, no modo geral, investindo, muitas empresas chegando no município de Mambaia nesse momento, com esse desenvolvimento aí. Então, a gente vê a Mambaia hoje realmente chegando naquilo que lá atrás, quando eu cheguei, as pessoas sempre falaram, a Mambaia é um polo, a Mambaia é um polo. E a gente lutou tanto para que esse momento chegasse. Hoje, realmente, a gente pode falar que a Mambaia virou um polo em todas as áreas. Hoje, você pega da área da educação até na área da saúde, todas as áreas no município de Mambaia hoje têm crescido, desenvolvido. E o nosso atendimento hoje é muito importante para a nossa população de Mambaia e para a população das cidades vizinhas da nossa região. Então, é muito importante hoje o nosso crescimento. Brito, como você avalia a participação da classe política, prefeito, vereadores, nesse processo de desenvolvimento que o município atravessa? A Mambaia vive também um momento muito bom com a classe política. A classe política, ultimamente, e aí eu quero aqui mais uma vez deixar claro que fiz um grande trabalho buscando essa união. Então, dependente de eleição. Passa a eleição, a gente sempre está unido aí, a classe política, entendendo de que a união faz a diferença. E nesses mandatos agora, o último, a gente viu que a união fez a diferença. Por isso que a Mambaia hoje está nesse desenvolvimento, está nesse crescimento. É a participação. Aqui quero agradecer todos os nossos vereadores, os meus parceiros lá na Câmara, agradecer o prefeito, o vice-prefeito, toda a equipe dele, que tem visto essa forma de fazer política e que tem dado certo. A Mambaia hoje vive esse momento tão importante por essa união. União com a classe política federal, estadual. A gente vê hoje o nosso governador empenhado em resolver os nossos problemas aqui da nossa cidade, da nossa região. E tudo isso é porque essa união tem feito a diferença. Brito, a Mambaia hoje virou um canteiro de obras, tanto no setor público, que é privado, como você já disse. As pessoas investindo na cidade, são novas construções, novos estabelecimentos. Mas no setor público também são várias conquistas, principalmente na área de infraestrutura. Como você classifica isso? É verdade. Hoje você anda em Mambaia, em qualquer lugar que você andar na cidade de Mambaia, está tendo investimento. São muitas obras de infraestrutura, mas assim, também, deixando bem claro que, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura geral dentro da cidade, os investimentos que as pessoas estão vindo investir na cidade de Mambaia. Então, o momento é muito importante. São muitos investimentos, muitas obras. Graças a Deus, é uma criação muito grande de emprego. A gente vê todos os dias várias empresas precisando de funcionários. Isso é muito importante. Fez com que a nossa cidade se desenvolvesse mais rápido ainda. Então, eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos. Eu, quanto político, quero agradecer a todos aqueles que acreditou na nossa cidade. Agradecer a todos aqueles parceiros que são aí os nossos deputados federais, senadores, governadores, nossos deputados estaduais, que têm, de alguma forma, ajudado a Mambaia a se desenvolver. Parabenizar, mais uma vez, o nosso prefeito, doutor Bandeira, junto com o vice Rodrigo, junto com toda a equipe. Hoje nós temos uma equipe que é a gente, ao tempo inteiro, buscando conquistas. E essas conquistas, elas têm chegado. E cada dia a gente está conseguindo mais conquistas e mais conquistas. Podem ter certeza de que, até o último dia desse mandato, que hoje é representado pelo prefeito doutor Bandeira, nós vamos estar trabalhando muito, com muitas conquistas. Eu estou numa expectativa muito grande de que esse final de ano e o início do ano que vem, a Mambaia vai ter muitas conquistas para nós comemorar junto com a nossa população. Isso já está em foco, né, Brito? É coisas que você está falando que já estão aí, a prece já está a acontecer mesmo, né? É verdade. Isso aí é coisas que a gente já vem buscando há algum tempo e que agora está acontecendo. Então, eu tenho aí várias coisas, né? Você pega na área de habitação, são várias casas que vão ser construídas, não só aqui dentro da cidade, mas também nas aldeias, nos assentamentos. E isso são todas as conquistas que a gente está conseguindo agora, no último ano. E tenho certeza que o ano que vem vai ser muito mais forte isso. E em todas as áreas, áreas de asfalto, de drenagem, de pontos em área rural, de levantamento de estrada. São muitas conquistas que estão chegando e que vão chegar. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um canteiro de obra, não só dentro da cidade, mas na área rural, em todas as áreas, para nós poder atender a nossa população.